E ae pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui de volta em Roblox Dessa vez aqui com um mapa novo aqui Esse mapa aqui, meu, eu joguei ele algumas vezes e meu, ele é muito da hora Ele é parecido com aquele fuja do dragão, ou Ranger Dragon Que você tem que fugir de dragões que vão aparecendo E eles destroem o cenário e se você cair na água você vai morrendo E você tem vários upgrades, caralho, deu um pulo muito alto Ele chega a parecer um pouco um dos minigames que existem no Minecraft Ele tem upgrades, que você pode fazer pra deixar mais fácil você fugir dos dragões, matar eles Não dá pra matar eu acho Tem bombas, eu acho que as bombas deveriam servir pra matá-los ou pra assustá-los Temos Gears também, que você pode colocar Pra você ativar uma habilidade especial Temos o Bulber Maker Que ele faz bolhas, aparentemente as bolhas não servem pra muita coisa Mas os dragões são repelidos por elas As bombas, elas destroem cenários Elas deveriam servir pra matar ou assustar os dragões Mas não sei se isso realmente funciona Tem o Shower Speed, que a habilidade especial dele faz você correr rápido E o Artank eu não tenho muita certeza Mas ele aparentemente cria uma cortina de fumaça Que eu não sei pra que serve também Podemos comprar aqui com o cash do jogo Dinheiro, que são esses stalkings Temos hats, que são capacetes, cabelos e coisas do tipo você colocar na cabeça Rostinhos, pra você colocar no seu personagem Eu coloquei esse daqui, achei maneiro Toy Style E upgrades Bom, já tá acabando aqui A partida desses caras Aqui podemos também assistir como que tá indo lá o bagulho Eu quero entrar pra ver Deixa eu entrar pra ver Aparentemente acho que ninguém ganhou É, eu acho que ninguém ganhou Todo mundo morreu Por causa que eu não consegui ver a visão de ninguém Bom, não importa Agora vamos ter esse marcador aqui Marcando alguns segundos Pra podemos entrar na partida E jogar Ele tem esse tempo pra você comprar as coisas Essas coisas, esses upgrades E essas gear Temos aqui a tabela do ranking Aqui tem o nível que você... O top level Que é 42 No momento E temos Wins Wins top Que são Os top vencedores Os caras que sobreviveram mais Aqui tem 52 Eu sobrevivi 52 vezes O cara aqui que tá em top ranking Ele sobreviveu 412 vezes Tipo, o cara não tem mais o que fazer da vida Eu gosto desse mapa aqui E aí galera Vamos pra montanha aqui Beleza O meu mapa ganhou Só pro pessoal saber aí Beleza Bom, eu já fiz o upgrade máximo No jump Que é essa habilidade aqui Que eu posso dar vários pulos Os dragões vão passando pelo cenário Destruindo tudo E você tem que simplesmente sobreviver Esse mapa aqui foi muito bem criado Eu realmente tenho que dar os parabéns Pro criador do mapa aqui Meu Esse jogo aqui foi muito bem feito Não é que nem aqueles lá Aqui tipo, tem uns Negócios meio toscos No meio do caminho Esse daqui realmente foi bem criado Eu achei interessante Se desse pra colocar cor nos personagens também Não só nas roupas E também tipo Poder personalizar camisetas Por causa que só fica essa Camiseta do Ranger Dragons Aqui E se eles batem em você Eles não te matam Eles te repelem Eles tentam te jogar no mar Se você é jogado no mar Que nem aquele cara foi Você vai perdendo vida Como eu tenho vários pulos Pra dar Eu posso Sair pulando Freneticamente Que eles não vão me derrubar Uma hora Eles vão acabar destruindo Essa ilha toda Que vai ficar difícil Vai ficar cada vez mais difícil Se você ficar em terra firme Se você ficar em terra firme Aqui no E você pode habilitar O seu poder especial Aqui o meu Rocket boots Que seria botas de foguete Nossa Você viu Eu soltei por cima do dragão E isso me faz Tipo Dar um pulo Muito 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 alto Que eu posso usar Isso pra Por exemplo Ele quebrou Tudo Debaixo de mim Tem uma ilha Lá na PQP Eu posso dar um pulo Muito alto E ir andando no ar Durante um tempinho Até chegar na ilha Além dos meus Vários pulos Que eu posso dar ainda Pulo duplo Triplo E quadruplo Só que eles dependem De combo Então é difícil Viu Eles quebraram ali a terra Ou seja Se eu cair ali Eu vou tomar dano Também tem upgrades Que você pode Aumentar a sua vida Pra caso você Cair na água Sobreviver mais tempo Ixi Esse dragão aqui Tão Tão puto já Hein Caralho Porra Come a pedra Porra Ó A ilha Já era Ou Ó Usei aqui Ele vai ter Aquela barrinha Ali mostrando Ih Caralho Viu Tomei um pouco De dano Aqui Quando eu encostei Na água Mas ganhamos É o que importa Aí a gente ganha Dinheiro Também E Experiência Aqui ó Eu tô tentando Juntar 500 De Tokens Pra comprar O upgrade De Double de dinheiro Aí eu vou ganhar 40 De dinheiro Pra cada Pra cada missão Que eu fizer Ou seja Tipo Toda vez que eu ganhar Uma partida Em vez de eu ganhar 20 de dinheiro Que é o Normal que você ganha Eu vou ganhar 40 Que é muito bom Tem também É Tem códigos Ó Vou mostrar aqui Tudo pra vocês Aqui temos Onde você pode Personalizar Seu share Com as coisas Que você compra Aqui tem as coisas De cache Temos aqui A tabela Normal Que eu já tinha Mostrado pra vocês Temos aqui Código Renames Que aqui Você pode colocar Códigos Pra Habilitar Coisas Novas Por exemplo Dragon Acho que é assim Dragons Beta Ou é Dragon Beta É Dragon Beta E aí ó Ah eu já tinha Usado esse código Então ele dá Falha Mas Normalmente Dá pra você Usar esse código No início E você fica Com esse chapéu Aqui que esse cara Tá Eu já tenho Esse chapéu Mas eu não gosto De ele Que eu acho Que foi pra caralho Prefiro esse cabelinho Aqui ó Assim Gela Esse cara Tudo aqui Começa com essa roupa De iniciante Tipo Aqueles programas De tarefas Que você precisa Sobreviver A alguma coisa Ou ir até Alguma coisa E tipo Eles vão jogando Torto em você Caralho Dragão Filho da puta Ah E tem partes No cenário Que são Bônus pro dragão Eu não sei Como funciona Exatamente Mas são Essas esferas Aqui ó Que há Dentro de algumas Construções Que quando eles Passam sobre isso Eles encostam Nisso E quebram Eles Acabam Criando Mais um dragão No começo É um dragão Aí eles pegam Virar dois Eles vão pegando Até ficar Cheio de dragão Até agora Tem dois dragões Agora tem três Caso que ele pegou Um que tava ali Dentro daquela casa Tipo Na maioria Das edificações Tem isso Então eles vão Quebrando tudo Até encontrar todos Isso é como Se fosse Uma espécie De ovo De dragão Tá lagando Muito Não sei Por que Uma lagada Hard Aqui Não sei Por que Deu isso Mas ok Eu acho Legal esse Mapo Aqui O jeito Que ele Quebra Ele quebra Mais embaixo E fica Esses negócios Flutuando É muito Engraçado Mas ok Bom Moralzinho É sobreviver Aqui Até o máximo Tem upgrades Que você pode Receber menos Repulsão Do dragão Também Tipo O dragão Normalmente Quando ele encosta Em você Ele te joga Pra muito longe Eu já tô Com dois upgrades Então Tipo Eu nem Nem tomo Tanta repulsão E o pessoal Que não tá Com tantos upgrades Como esses Eles são Repelidos Lá pra puta Que pariu Tipo Eles voam Muito longe Até quase Ali no meio Do mar Se pegar Certinho Você Sai voando Lá pra PQP Mesmo Esses dragões São ruim E Você ainda Tem que tomar Cuidado De você Cair em algum Lugar Por causa Que se você Cair na água Você Provavelmente Vai tomar Muito dano Por isso Que eu recomendo Usar As Rocket boots Por causa Que elas Além de Te darem Um pulo Muito alto Você pode Sair de uma Roubada Usando isso Você pode Cair na água E você pode Usar o item Pra pular Pra Até Encontrar uma ilha Os caras Tão usando bomba Ali Opa Viu só O que eu falei O dragão Não me repeliu Não me repeliu Muito É o efeito Antic knockback Depois que Acabo Você pode Encostar Aqui na água Tranquilamente Que você Não toma Dano Que é Bom E é isso Mais o jogo Se vocês querem Jogar Vai estar Na descrição É super Recomendado Por mim Esse jogo Aqui Que é Muito divertido Você não quer Ficar jogando Minecraft Mas quer Jogar Um tipo De jogo Estilo Esse O criador Do jogo Também Criou O jogo Nexus Igual Do Minecraft Só que Melhorado E Ele criou Esse daqui Mais recente Meu Ele tá De parabéns Que ele cria Jogos épicos Aqui Os jogos Que ele cria Sempre são Bonitos E bem feitos Esse cenário Aqui Foi todo Feito Pelo Criador Do mapa Ele não Ele realmente Criou Esses itens Aqui Tudo Algumas vezes Ele realmente Pegou Com esses Plant Que eu já Tinha visto Em outros Mapas Mas É isso Pessoal Quem gostou Like Favorito Se inscreve No canal Se você Quiser Jogar Dá uma Força Pro cara Que tá Criando Esse mapa Que ele é Muito Dedicado Ontem Tava Na versão 0,0.6 E já Tá na 0,0.6 9 E tipo O cara Tá fazendo Upgrade De mapa Todo dia Vamos jogar Aqui a última E vamos Encerrar o vídeo Infelizmente Caímos no mesmo mapa Vamos ver Vamos ver se os dragões Leva melhor Agora Ah e eu Acho que Tem como A pessoa Atrair o dragão Pela bomba Mas eu não Sei como Funciona isso Por causa que Eu ainda não Liberei a bomba Eu tô Querem Liberar O upgrade De Double De dinheiro Assim Fica mais Fácil Liberar E tudo Se vocês Quiserem Ver Gameplay Nesse mapa Com Outros Amigos Outras Pessoas Tipo Desafiando Tipo Como se fosse Times Coloque aí Nos comentários Aí Quem sabe A gente joga Aí nesse mapa Aí com um time Bacana Aí fazendo Uma zoeira É claro Eu já tô OP pra caramba Eu vou ter que Jogar com Outro personagem Ou até mesmo Com esse O personagem Narregar Mas é isso Passa no canal Dos parceiros Tá tudo aí Na descrição E vão aqui Terminar Aqui a partida Vou esperar Aqui mais Dois minutos Aqui pra terminar A partida Sobrevivendo Tá Já tem Já tem Uma caralhada De dragão Aqui já Eles são Bem desenhados Mesmo Me pegou No colo Esse dragão Tá Até onde Esse dragão Wow Ele não Destruiu O cenário Ih carai Quase Cai na água E aí dragão Você não Me joga Na água Não Ih Me jogou Na água Droga 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 Ó Viu Coraçãozinho Vai descendo Aqui Carai dragão Você tá Ruim Tá Fácil E claro Com upgrades É fácil Sem upgrades Puta que pariu GG Então é isso pessoal Gostou do vídeo Like Favorito Se inscreve no canal Passa no canal Dos meus parceiros Pessoal Passa aí no canal Dos meus parceiros Tô recomendando Aí o O Tani E o Shin E o Shin Então passa aí No canal deles Tô recomendando Também o Darwin Pra ajudar ele Mas o Darwin Tá um pouco Meio zoeiro Ele não tá aparecendo Muito Mas é isso Quem gostou Like Favorito Já sabe aí Tudo Então é isso O Ok O Ok Vazou E fui